Música Fala galera, tá começando mais um vlog aqui no nosso canal E ontem a nossa correia arrebentou, acabou que eu tinha uma reserva e eu consegui resolver na hora A Lê conseguiu colocar já a corrente no lugar, aqui ó, a corrente não sei se dá pra ver E agora a gente vai completar o óleo, porque queimou tanto que acabou o óleo que tinha né Lê Lê É basicamente A gente vai completar o que tem e é isso gente Mas essa semana o Alessandro vai tomar vergonha na cara e fazer a revisão completa né Nós vamos trocar o óleo, eu vou trocar a tampa de distribuidor, vou trocar o filtro de ar Vou trocar mais algumas coisinhas né Vai trocar tudo né É basicamente Isso, vida nova com binóvula, porque a bicha tá dando sinais que ela quer quebrar A hora que a gente chegou aqui, a correia arrebentou de novo Então assim, o desastre tá do outro né É, eu acho que fui eu que acabei colocando errado, mas enfim Hoje eu vou ter que separar o dia pra correr atrás de reposto Reposto aqui são peças de carro né Pra combi, eu vou tentar achar as correias aqui Não tem de carro antigo, não tem, é difícil achar peça de carro antigo Mas a gente vai tentar achar um jeito, é, tentar dar um jeito né Já que eu vou comprar algumas pecinhas, eu vou tirar a vela Vou tirar o filtro de ar Vou comprar a tampinha do distribuidor aqui E de repente eu já vou trocar esse filtro, esse filtro de óleo aqui De, de gasolina aqui já de uma vez E o óleo a gente vai trocar também assim que a combi conseguir sair daqui Já era a nossa reserva, a nossa correia é a reserva Então eu vou ter que comprar duas correias Já que eu não tô, não vou sair com a combi aqui hoje O Michel do Midel Mundo vai me dar uma carona E a gente vai tentar achar alguma loja de reposto aqui na cidade Reposto, loja de carro né Então a gente vai tentar achar alguma loja Vamos ver se consegue ver essa peça aqui A nossa sorte que a gente conseguiu parar aqui E pra vocês verem é um visual bem bonito, tá vendo? Ó, vai direto pro visual do Rio do Monte Olívia E a casa do Michel, a casa do Michel da Débora é ali Naquele cantinho É o último que tá ali E só tô esperando ele pra gente poder seguir E ver se a gente consegue achar essas peças aqui O Michel já chegou aqui Eu acabei de tirar as coisinhas que eu preciso comprar Pra também não comprar errado né Bora lá Ela tá indo conferir se tem O filtro aqui ó Não vai ter Não tem jeito Olha o estado dele Consegui as velas E correia Vamos na primeira loja ali Só que Só tinha A correia tinha E o As velas tinham também As outras coisas não tinham E eu achei meio caro Então a gente vai tentar achar outra loja Um preço melhor E que talvez tenha as outras coisas Que a gente também tá precisando Chegamos na outra loja aqui É É o Águila Consegui comprar as velas Comprei 4 velas da Bosch Lá em cima tava 3 mil Aqui a gente conseguiu 2.250 Já é um descantinho legal né Agora vamos procurar as outras peças Estamos aqui já em outra loja Na expectativa de achar as outras peças O Michel aqui também já Tá me ajudando pra caramba aqui Correndo pra lá e pra cá comigo Vamos ver se tu mais acha legal Vamos tentar Vamos tentar Bom Essa aqui é a loja que a gente comprou a cadena A gente vai tentar ir agora nela Consegui achar aqui nessa loja A tampa do distribuidor Agora falta o filtro de ar E a correia né E a correia né O filtro de ar e a correia É a correia já achou né Em outro lugar lá A correia já achei Só achei que tava num preço Mais ou menos Mas se não tiver Não vai ter jeito né Tem que ser lá mesmo A gente voltou aqui pra primeira loja Que a gente viu Porque só aqui tinha correio Infelizmente vou ter que pagar Aquele preço mesmo Mas é bom que a gente vai conseguir Ter a Kombi de volta Andando né Já estamos seguindo pra casa Aqui já tá escuro Já escureceu aqui Infelizmente a gente só não conseguiu comprar Foi o filtro de ar O filtro de ar tá bem sujo O nosso filtro Tá com bastante óleo Então a gente não sabe o que vai fazer Mas só de ter comprado a correia E poder sair daqui Pra ver outros Outros locais Depois já Já ajuda Vou botar o filtro de ar Aqui no lugar Amanhã eu tiro de novo Pra tentar Ver se a gente acha Outro lugar Gente acabou que Acabou que Eu não consegui Comprocar a correia ontem Eu achei que ela era muito pequena Eu acabei comprando A correia errada É tipo que saia hoje de manhã Pra trocar a correia Já comprei Acredito que seja a correia certa E vou trocar a tampa do A tampa do distribuidor também Essa marca Eu não gostei muito Parece que o plástico Não é muito legal Mas é distribuída pela Bosch Então a Bosch é uma marca legal Eu acabei comprando ela mesmo Eu espero que funcione Vamos ver Agora a gente vai Tentar trocar a correia Não sei se eu consigo Eu já tenho chave específica Pra ver nada Não sei se eu consigo segurar aí Vamos lá Vou tirar aqui, vou fazer essa arruelinha na ponta do Taranho, com uma correnha nova e com muita arruela. E agora é a hora da verdade, gente. Vamos ver se o Alessandro serviu como mecânico da Kombi, trocou todas as peças e se a Kombi ligar é porque funciona. Vai, Alê, liga. Eu tô curiosa, vai. Sabe como ligar é porque isso é óbvio, né? Vai, menino. Virou. Vai, vai, liga. Aê, ligou bem. É isso, já podem consertar, minha gente. Agora que a Kombi tá ligando, tá funcionando, tá andando, viemos aqui já numa loja pra trocar óleo. A gente vai voltar pro óleo que a gente tinha antes porque é mais fácil, a gente já tá acostumada, a Kombi já tá acostumada, ela andava até bem melhor no outro óleo. E assim, vamos voltar pro que era antes porque a Kombi já é antiga, então ela tem manias. Todo mundo fala que a Kombi tem manias, então vamos botar na mania dela, na mania que ela gosta, porque a nossa Kombi nunca foi de dar problema. Desde que a gente trocou o óleo que ela começou a dar problema. Então a gente conversou aqui, resolveu gastar dinheiro e gastar mais, trocar pro óleo antigo, né? Não tendo dado tempo ainda, né? Que a gente ainda podia usar esse óleo que tá nela há mais tempo. Só que a gente prefere voltar pro antigo, porque ela precisa estar zero bala pra gente poder voltar, né? Porque a gente vai voltar agora, a ruta 40 toda, então a gente precisa que a bichinha esteja boa. Então vamos voltar pro óleo antigo. Agora ela tá ligando direitinha, até que eu aletroco as peças direito, falando isso, oi, né? Porque eu ainda não tinha dado oi nesse vlog. Enfim, vambora? Vai dar tudo certo. Vamos trocar esse óleo, tô muito feliz de voltar pro óleo antigo, porque eu acho que agora a bichinha vai... Ontem a gente ficou correndo atrás do óleo, da Kombi, que tava precisando trocar o óleo já. O óleo já tava baixo. Aí eu comprei, a gente conseguiu comprar o óleo, só que eu achei meio caro aqui pra trocar, né? Aí comecei a trocar, eu me enfiei aqui embaixo da Kombi ontem, consegui uma garrafinha aqui pra botar o óleo velho. Aí tirei o parafusinho, joguei aqui dentro e tá aqui o óleo, o óleo antigo. Aí agora já coloquei o parafuso ali embaixo e eu vou colocar o óleo novo aqui. Aqui, esse resíduo aqui, depois eu vou descartar no próprio posto de combustível que eles recolhem, né? Eu vou guardar ali na Kombi, vou descartar depois. Depois. Eu vou colocar aqui agora o óleo novo. São dois litros e meio da Kombi. Aqui tem quatro litros, eu vou guardar o... Vou guardar o resto, porque a Kombi sempre vai pingando o pouquinho de óleo que eu colocou. Aí eu vou guardar o resto pra colocar na... Pra conforme for pingando e reduzindo, eu vou colocando aos pouquinhos. Kombi tá funcionando! A Lê hoje ficou na função... Ontem e hoje, né? Ele ficou na função de comprar as peças da Kombi, consertar e eu fiquei editando o vídeo. Então por isso que eu não apareci muito nesse vídeo. Mas o Alessandro, eu acho que ele deu conta. É... A gente conseguiu, a Kombi tá funcionando. Agora temos que organizar a Kombi toda, que a Kombi tá uma bagunça da vida. Mas esse foi o vlog mesmo pra poder, tipo, resolver a Kombi. Vocês estavam pedindo muito vlogs, tipo, resolvendo os problemas da Kombi, mostrando rotina. A nossa rotina de um dia que a gente tem que resolver o problema da Kombi é essa. Fiquem com... Espero que vocês tenham gostado, porque é isso que a gente faz nos dias que a gente não tá passeando. A gente resolve o pepino da Kombi. Que Kombi... Nossa Kombi é a nossa casa. Então tem problemas de casa. Tem problemas de carro junto, é bônus, né? Enfim. Mas conseguimos resolver. E uma única coisa que a gente não conseguiu resolver foi comprar uma corrente extra. Porque não tinha mais, só tinha uma. E não tem como resolver. Ah, é. Tem gente falando que se der outro problema, qualquer coisa assim, tipo, é culpa nossa porque a gente não tá correndo atrás de resolver isso. Sim, a gente tá correndo atrás de resolver isso. Só que a gente não vai deixar num mecânico que não sabe mexer em Kombi. Pra mexer um negócio de ré que tem que tirar o motor que ele vai desregular tudo. A última experiência que a gente teve, que a gente deixou num mecânico que não sabe resolver isso, deu o que deu, né? A gente teve que consertar tudo que ele fez. Então a gente só vai deixar pra resolver a ré num mecânico que seja especializado em Kombi, que saiba mexer. E que não faça gracinha, né? Então até lá eu vou continuar empurrando. Se tiver visita disposta a empurrar, a gente agradece. Mas se não eu empurro, porque eu já tô acostumada, tá bom? E é isso, gente. O vlog de hoje vai terminar por aqui. A gente aguarda vocês no próximo vlog. Não esqueça, por favor, de deixar seu like. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum capítulo dessa aventura. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto